Música Será que eu sei Se é mesmo que eu tá aqui No bar, no bar Sinta a sua pauta De toda a morte, da esperança Como quem me roubaram O teu capricho Uma outra dança Uma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Que antes vai lembrar Que tem amor, que quem se ama Que eu já dei Quando você me procura Que eu te dei Muito bom pra passar E que eu deixei Algumas formas de falar Será que você Se é mesmo que você A gente me falta A gente me falta A gente me falta Agora eu sinto a sua pauta Que a falta é morte, da esperança Como quem me roubaram o teu capricho O teu capricho Uma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor, de quem se ama E se eu já dei Quando você me procura Que eu te dei Muito bom pra passar E que eu deixei Alguma coisa mais perto Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém